Bom pessoal, então vamos retornar aqui a nossa aula 9, a parte 2. Então nessa parte 2 a gente vai ver aqui como que a gente faz o cálculo da resistividade aparente do solo, da resistência de terra e o dispositivo que a gente utiliza para levantar essas duas variáveis no nosso sistema de aterramento. Então, em relação a resistividade aparente do solo, a gente já viu nas primeiras aulas aí, né, que a resistividade, ela dá uma relação entre a resistência por unidade de comprimento de determinado material. Então, para o solo, essa resistividade, ela vai ter alguma dependência. Então, a primeira que a gente vai ver em relação ao tipo de solo, então, a depender da composição química desse solo, ele pode apresentar resistividade diferente. Também ela vai variar a depender do teor de umidade do solo, então a gente vai ver quanto maior for essa umidade, menor tende a ser a resistividade aparente. E também a temperatura, ela vai interferir aí na resistividade, ela vai ser dependente. Então, primeiro em relação ao tipo de solo, geralmente na literatura a gente encontra essas tabelas que apresentam esses valores de resistividade de um determinado tipo de solo, a depender de sua composição, então você encontra dentro de tipo solo do tipo lama, argila seca, areia seca, calcário, granito. Então, a depender muito do tipo de solo em que você está aplicando o seu sistema de aterramento. Então, a depender dessa composição do solo, a gente pode aqui variar de nível de 5 ohms por metro até níveis aqui de 10 mil ohms por metro, que seria um solo aí de granito. Então, a gente percebe que essa resistividade ela varia bastante a depender dessa composição. E para solos idênticos aqui com diferentes concentrações de umidade, a gente vai ver quanto maior for essa concentração de umidade, menor vai ser a resistividade. Então, esse seria o segundo fator que afeta a resistividade aparente, o teor de umidade. Então, a gente verifica que a curva de resistividade por umidade percentual no solo, ela tende até essa característica de decaimento exponencial. Então, à medida que a gente aumenta essa resistividade, a gente diminui essa resistividade aparente do solo, que é observada aqui também no gráfico, nessa tabela aqui do slide. Então, para uma umidade com um solo seco, né, que a gente tem zero por cento de umidade, a gente trabalha aqui com uma faixa de 10 milhões de ohms por metro de resistividade. Já com um solo de 30 por cento de umidade, a gente já cai bastante aqui para 42 ohms por metro. E o último fator de temperatura, então essa temperatura, ela está muito relacionada também com a presença de água ou não no solo. Então, à medida que o ambiente, ele vai aquecendo, então essa água também é presente no solo. Ela tende a aquecer, assim como também o próprio solo, né. O que a gente observa é que ele vai depender muito do material, né, e em especial a água, ela tem essa característica anômal aqui, em que para temperaturas positivas, ela tem um intervalo em que ela decai essa resistividade a partir do aumento. Então, ela tem aproximadamente 40 graus e acima disso, à medida que a gente aumenta a temperatura, a gente eleva a resistividade. Já para a temperatura negativa, o que a gente observa é que quanto mais negativa for essa temperatura, maior é a resistividade. Então, essa variação aqui, pessoal, depende muito do tipo de solo e da consideração de umidade também presente no sistema. Para fazer esse levantamento da resistividade aparente do solo, tem um método muito utilizado na literatura, que é o método de Wiener. Então, esse método, ele estabelece a utilização de quatro artes que serão cravadas no solo e um distanciamento A entre essas artes. Então, a gente tem uma, duas, três, quatro, quatro artes cravadas, cravadas aqui a uma profundidade B do solo e distanciadas igualmente com uma distância aqui igual a A entre essas placas. Então, o que esse método estabelece? É que a gente vai aplicar uma corrente na primeira arte do solo. O solo tem uma resistividade característica. Essa corrente passa pelo solo e sai aqui na última arte, na arte de corrente. Então, por isso que a gente identifica a primeira arte como C1 e a última aqui como C2. Essas duas artes são as artes de corrente em que a gente injeta corrente por uma fonte externa. E a gente tem as artes centrais aqui, que são as artes de tensão. Então, a gente vai medir a diferença de tensão entre essas duas artes. Então, o que esse método estabelece? É a injeção de corrente nas artes de corrente e a medição de tensão nas artes de tensão. Então, a gente vai ver como que é feito esse cálculo. Já para a análise de resistividade aparente do solo, a gente consegue simplificar esse cálculo se a gente considerar que essa distância A aqui é muito maior que o comprimento da arte fincada no solo. A gente vai ver porquê. Então, o método de Wener estabelece que esse equipamento vai ter quatro terminais principais, terminais de corrente. Então, internamente, o equipamento tem uma fonte que vai injetar corrente na arte 1 e vai fechar o circuito aqui na arte 4. E internamente, ele vai ter um voltímetro que vai medir justamente a diferença de potencial entre esses dois pontos. Então, esse seria o método de Wener para levantar a resistividade aparente do solo. A resistividade para esse método, ela é apresentada por essa fórmula disposta aí no slide. Então, essa resistividade aparente do solo, o ρ, ela vai ser dada em função dessa expressão aqui, certo? A unidade de ar é metros, ela seria o distanciamento entre as hastes, né? B seria a profundidade da arte no solo. V, a diferença de potencial observada entre a arte de tensão e I e a corrente injetada pelo equipamento de medição. Então, a partir dessas quatro variáveis, A, B, V e I, eu consigo levantar a resistividade aparente do solo. Então, para essa expressão, se eu considerar que meu A é muito maior do que o B, ou seja, que B, isso aqui é só um valor padrão, né? Que a gente fala, que a gente usa para falar que A é muito maior que B, a gente estabelece que se B for menor ou igual a 0.1 vezes A, essa expressão pode ser simplificada para este, para essa expressão. 2 vezes π vezes A vezes V dividido por I. V dividido por I, para ter apresentado aqui no slide, é a resistência de terra. Então, a gente tem a resistividade e a resistência de terra, ok? Então, fica para casa para vocês demonstrarem, a partir dessa forma e dessa condição, que a resistividade aparente do solo pode ser simplificada nessa expressão. Bom, então, aqui a gente tem um exemplo em que a gente ficou uma haste com uma profundidade de 2,4 metros, seria uma barra aí, Coppel-Weld, né? E um distanciamento entre elas de 10 metros. Então, ele pede para a gente calcular essa resistividade do solo para as leituras de 10 volts do equipamento. Então, ele mede nas hastes de tensão 10 volts e para uma corrente injetada aí de 2 amperes pelo equipamento. Então, a gente aplica a fórmula de resistividade. Nesse caso, a gente verifica a primeira condição, né? Se B, ele é maior ou igual a 0.1 vezes A. Nesse caso, B é igual a 2,4 metros e A é igual a 10. Então, como 2,4 metros é maior do que 1 metro, então, nessa situação, a resistividade deve ser calculada pela fórmula completa. Então, ela não acata a simplificação, certo? Então, neste caso, fazendo a substituição dessas variáveis de tensão corrente e de comprimento e profundidade, a gente chega a uma resistividade de 343,23 ohms por metro. Se a gente fizesse, mesmo sabendo que a gente não pode aplicar essa fórmula, o cálculo dessa resistividade aparente, que seria utilizar a expressão aproximada para essa situação, a gente chegaria a uma resistividade de 314,16 ohms por metro. Então, observe que o erro, nesse caso, de 343 para 314 vai ser de aproximadamente 8,5%. Então, é muito importante que essa relação aqui seja válida para aplicar a fórmula simplificada. Então, é justamente nesse exemplo agora que a gente vai ver isso. Então, a gente mantém os mesmos valores de B e um valor atualizado de A. Ah, nesse caso, ele vale 30 metros. Então, nesse caso, o 2,4 metros vai ser maior que 3, né? Então, a nossa condição vai ser satisfeita. Então, nessa situação, eu posso aplicar a fórmula simplificada. Então, observe que a resistividade aparente, ela agora, utilizando os valores novos, né? De 2,4 metros e 30 metros para o distanciamento e mantendo o mesmo valor de tensão em corrente, a gente vai ter uma resistividade aparente de 942,48 ohms por metro. Já, se eu utilizar a fórmula completa, né? Eu vou chegar na resistividade de 952,37 ohms por metro. Então, nessa situação, a gente teria um erro de apenas 1%. Então, por isso que a gente utiliza esse limiar aqui para saber se a fórmula simplificada vai ser utilizada ou não no exemplo que for analisado, né? Então, vamos entender agora como que funciona esse princípio físico do cálculo da resistência de terra. Então, o que acontece quando a corrente é injetada em uma haste que está fincada, cravada no solo? Então, quando a gente injeta uma corrente em uma haste, o que acontece em termos de potenciais seria essa distribuição em forma de gradiente de tensão que é distribuído radialmente. Então, à medida que eu aproximo da minha haste, eu tenho valores maiores de tensão observada do que distâncias maiores em relação a essa haste. Então, nessa situação, quanto mais perto da minha haste eu estiver, maior vai ser o valor de tensão observada. Então, é justamente esse gradiente observado ao se injetar em uma corrente, em uma haste cravada no solo. Então, é justamente a partir dessa propriedade, desse gradiente potencial, que a gente utiliza o método de Wiener para realizar a medição da resistência de aterramento. Então, a gente viu que a gente utiliza quatro hastes cravadas no solo e a gente mantém o mesmo distanciamento entre elas. Então, o que acontece em termos da resistência de terra observada entre a haste 1 e 2, que seriam as hastes de corrente. Então, a gente vai observar que, nesse intervalo, a resistência de aterramento sai de um valor muito baixo, cresce, chega em uma região em que ela estabiliza a resistência, que é a que compreende as hastes de tensão, e ela volta a crescer novamente. Então, o que a gente vai observar é que essa resistência de terra ela varia a depender do local que a gente faz essa medição. Então, esse método de Wiener, o que ele faz é justamente pegar a resistência média para aquele solo. Então, essa resistência média é observada nessa região em que a resistência de aterramento fica constante, que é a denominada região de patamar. Então, nessa região, a gente vai ter uma aproximação da resistência de aterramento, que é justamente nessa região em que a gente tem uma resistência constante. Ela não vai variar dependendo da distância ali da haste 1 e da haste 2. O dispositivo utilizado para realizar essa medição da resistência de terra é o terrômetro. Então, quando vocês fizerem a aula prática, vocês vão observar que esse dispositivo vem com 4 hastes em que a gente finca essas hastes no chão e ele vem também com esses 4 terminais de corrente e de potencial. Então, esses terminais são utilizados para realizar as leituras de corrente e de tensão e levantar a resistência da terra naquele local. Então, a gente viu que é justamente nessa região de patamar que a nossa resistência fica, a nossa resistência de terra fica constante. A gente vai ter, então, a definição de resistência de terra justamente como a resistência na região de patamar. Então, pessoal, a nossa resistência de terra vai ser definida justamente como o valor medido nas hastes de tensão, seria a unidade V, dividido pela corrente injetada nas hastes de corrente. Então, a unidade da resistência de terra, assim como de qualquer resistência, é a unidade de ohms. Então, nessa situação, se a gente tem a resistividade aparente no solo, se ela for conhecida, medida ou calculada, a gente consegue chegar aqui na expressão da resistência de terra também a partir desse valor. Então, é uma forma análoga ao cálculo da resistividade aparente do solo. Então, a resistência de terra vai depender da resistividade e dos distanciamentos entre as hastes, que seria o valor de A, e a profundidade em que a haste foi cravada, que seria o valor de B. Aqui a gente tem um exemplo, então, de haste de comprimento de 2.4 metros, haste Cooper-Weld, e espaçamento aqui de 10 metros entre essas hastes. Então, ele pede para a gente calcular o valor dessa resistência de terra quando o solo analisado for do tipo areia molhada. Então, nessa situação, pela tabela a gente vê que para o solo de areia molhada, a gente tem uma resistividade de 1.300 ohms por metro. Então, aplicando a fórmula de resistência de terra para o método de Wiener, a gente chega a uma resistência de 1.94 ohms para esse sistema de aterramento. Então, perceba que essa resistência é muito baixa e o que é, de fato, o esperado de um sistema de aterramento. Então, o ideal seria que essa resistência fosse igual a zero, só que a gente sabe que nunca a gente vai chegar nesse valor. Então, a gente tende a sempre trabalhar com o valor baixo de resistência. A NBS 5410, geralmente, ela trabalha com valores para resistência de aterramento inferiores a 10 ohms. Só que isso também não deve ser tomado como um padrão. Quanto menor for essa resistência, maior a garantia de proteção ao usuário. Então, essa configuração do sistema de aterramento, ela vai depender de alguns fatores. Dentre eles, será a questão do valor da resistência de terra que se obter e o tipo de solo. Então, a gente viu que a resistividade aparente do solo e a resistência, ela depende justamente desses fatores. Principalmente em relação ao tipo de solo, nível de umidade e temperatura. Em relação à disposição das artes, se a gente vai utilizar a configuração linha, triângulo, quadrado, círculo ou malha, ela vai depender da aplicação desse índice de redução K em relação ao valor da resistência de terra equivalente do artes. Então, o que seria esse índice de redução K? Então, imaginemos que a gente chega com a única arte, a gente tem uma resistência de aterramento, por exemplo, de 50 ohms. E a gente quer reduzir esse valor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inserir mais artes no meu sistema. Então, a ideia é parecida com a resistência em paralelo. Só que o cálculo não é igual de uma resistência em paralelo. É importante vocês terem isso em mente. Mas, à medida que eu adicionar mais artes no meu sistema, eu vou reduzir essa resistência equivalente. Então, esse índice de redução K é justamente isso. O quanto eu quero reduzir para chegar no valor desejado da resistência de aterramento. Então, a partir disso, eu vou tomar a decisão se eu vou utilizar uma configuração linha, triângulo, quadrado, círculo ou malha para reduzir essa resistência de aterramento. Pessoal, além da resistência de terra, a gente tem também a resistividade da própria arte. Então, a arte, apesar de ser um material condutor, a gente sabe que ele tem uma resistividade bem pequena, mas ele tem também uma resistência característica. Então, para a arte cilíndrica, a gente tem que essa resistência dela pode ser dada pela seguinte expressão. Então, a resistividade aparente da arte dividida por 2P vezes L vezes o logaritmo neperiano de 4L dividido por D. Então, vocês vão aprender como chegar nessa expressão lá na disciplina de eletromagnetismo. Mas, a princípio, para a gente que seria interessante apenas analisar a dependência dele. Então, a gente percebe que a resistência da arte depende do comprimento da arte, do diâmetro dessa arte e da resistividade do material condutor. Então, pessoal, o que acontece, retomando aqui, em relação à resistência de terra, o que acontece à medida que a gente insere o maior número de artes no nosso sistema? Então, a gente tem um gráfico aqui da resistência equivalente. A gente percebe que, à medida que eu vou inserindo mais artes, eu vou observando esse decaimento exponencial na resistência equivalente. Então, percebam que esse decaimento é exponencial. Então, por isso, a gente não pode dizer que essas artes estão em paralelo. Mas a ideia é parecida. Então, a gente observa uma redução insignificativa da resistência equivalente à medida que a gente insere mais artes. E observem também que, a partir do determinado número de artes que a gente adiciona no nosso sistema, essa redução vai se tornando cada vez menor em relação ao número anterior. Então, por isso, que em muitos métodos de aterramento, a gente também não pode considerar a inclusão de um número muito significativo de artes. Porque, nessa situação, a gente chega em um determinado patamar que a inclusão de mais artes só vai gerar mais custos para o meu sistema e não vai diminuir efetivamente essa resistência de terra. Então, é muito importante que quem esteja fazendo esse projeto do sistema de aterramento veja a viabilidade econômica de se inserir mais artes e qual que seria o impacto nisso na resistência equivalente. E como seria uma forma também de diminuir essa resistência a partir da arte que a gente está aplicando no sistema de aterramento. Então, a gente viu que a forma da resistência de uma arte é dada por essa expressão. Então, a partir dessa expressão, para eu diminuir esse valor de resistência, a gente tem que a gente pode aumentar o diâmetro dessa arte. A gente também pode aumentar o comprimento da arte. Nessa situação, o comprimento entra tanto no logaritmo neperiano como aqui na divisão da resistividade. Então, essa divisão do LN com L acaba que o aumento do comprimento vai reduzir o valor da resistência. E a gente também pode reduzir essa resistividade aparente do solo utilizando tratamento químico. Então, a gente pode mudar a constituição química do solo utilizando a adição de algumas soluções corretivas. E como ela depende aqui diretamente, se eu reduzir essa resistividade, eu diminuo também a resistência do meu sistema de aterramento. Então, pessoal, uma forma de resumir o que a gente viu na aula de hoje. A gente tem que essa resistência total do sistema de aterramento vai ser composta pelos seguintes itens. Então, o primeiro seria a resistência da conexão do cabo de ligação com o equipamento, que é o que vai ligar a parte de alimentação com o equipamento. A gente tem a impedância do cabo da ligação. Então, todo cabo não é um condutor ideal, ele tem uma resistência interna. A gente tem também a resistência da conexão do cabo de ligação com o sistema de aterramento, que é o que vai conectar o fio terra com a haste que está cravada no solo. A gente tem a resistência da própria haste, que a gente viu no último slide. Ela tem, inclusive, uma expressão com o cálculo dessa resistência. A gente tem a resistência de contato da haste com a terra. E também a gente tem a resistência da terra em circunvizinha, que é a mais significativa. Então, a gente tenta trabalhar principalmente na resistência da terra e na resistência da arte, que é o que a gente consegue interferir, de um certo modo, para reduzir a resistência do sistema de aterramento. Resistência de cabo, de conexão e de contato, geralmente a gente não consegue modificar isso. Porque isso é uma característica do próprio cabo que a gente está utilizando na instalação e da região de contato da haste com a terra. Então, nesse caso, a resistência da terra é mais significativa entre todas e depois a gente tem também a resistência da haste. Então, nessa situação, pessoal, é desejado em todo o sistema de aterramento, a gente trabalha sempre em cima dessa resistência de terra, utilizando os métodos vícios na aula de hoje, a partir do dispositivo aterrômetro. Em relação a essas hastes que são cravadas em paralelo no solo, a gente também, é importante frisar aqui, a gente tem que garantir que elas estão conectadas internamente. Então, a gente tem um condutor de interligação com essas hastes. Então, não basta a gente fincar ela no solo, a gente tem que conectar uma haste com a outra, a gente utiliza isso a partir de um fio condutor. Na maioria das vezes, o que a gente vai ter é um cabo de cobre nu, ok? Para a gente garantir que elas estão conectadas ali internamente. Então, na utilização dessas hastes profundas, vários fatores ajudam a melhorar essa qualidade do aterramento. Então, a gente viu que a gente pode fazer o aumento do comprimento da haste, a gente pode trabalhar com camadas mais profundas, com resistividades menores. Então, no mundo do solo, a gente observa diferentes constituições. Então, na parte mais superficial, a gente tem uma resistividade X. Na parte mais profunda do solo, a gente tem uma resistividade Y. Então, diferentes resistividades também são observadas aí no solo. Então, por isso que a gente acaba utilizando hastes profundas, que a gente utiliza essa propriedade aqui, né? De diminuir a resistividade em camadas aí mais profundas. E também a gente pode trabalhar com a presença de água no solo. E garantir que seja feito de forma estável. Ou seja, a gente tem uma garantia ali contínua de que o solo vai estar úmido, né? Então, se o solo está úmido, a gente viu também que a resistência cai bastante, porque a resistividade até cai bastante. Bom, pessoal, para quem tiver curiosidade em termos técnicos, e como funciona o sistema de, os passos, né? Para a instalação desse sistema de aterramento. Então, eu coloquei um link aqui, um material, uma portila, em que ele ensina o passo a passo aí de como deve ser feito o sistema de aterramento. Desde o passo em que a gente cava o buraco para a instalação da caixa de aterramento, até a parte de fincação e fechamento do local. Ok? Então, quem tiver curiosidade, pode acessar esse link que a gente está uma portila aí, ensinando esse passo a passo. Pessoal, então aqui a gente encerra a nossa aula 9. A lista 6 do PVA NET, ela contém alguns tópicos relacionados a cálculos de resistividade e resistência do solo. Então, fica aí para vocês realizarem esse exercício. Então, até a próxima aula.